Música Gente, já posicionei a câmera aqui E agora eu vou chamar o Rabi Vou falar pra ele vir trocar de roupa Pra gente gravar Você me representa, hein Jovem aí Rabi Troca de camisa pra gente gravar Fazendo um favor Tchau Porra Abriu a porta Oxi O que ele tá fazendo aqui, mano? Vem aqui trocar de camisa Deixa eu ver Mas nem pode ficar aqui no quarto vermelho Acho que não tem É porque aqui é mais fácil pra conversar Mas É, aí ele falou que ia gravar Nem pode ficar no quarto vermelho O que você tá fazendo aqui? A gente tá fazendo, é E agora eu vou te dar sua camisa com a mulher Caralho Se você gosta que tem camisa, é verdade É, só uma loucura sem camisa Só te propondo só uma loucura Pra ser gravada Vai ter que ser camisa vermelha Não pode ficar sem camisa Não, mas é sem camisa Não, sem camisa deve gravar com a gente Qual vídeo? Ah, tem um X-Bedio? É, quanta ordem mais? Vocês querem agarrar X-Bedio? Não, não é não Vai dar o que então? Sei lá, algum vídeo tem mais lentinhos Você tá gravando não essa porra, né? Não, você é louco Tá gravando? Vai cair na tua loja de agora De agora, eu não tô louco Hum? Como é que você tá aqui, tudo bem? Você tá conversando Mas é estranho a Paula Não, mas é porque Mas é porque você sabe que ela não acha que tem como conversar Tem muita gente A Paula nem deixa, ela nem tem O Luizu acha a câmera A Paula nem sabe que vai lá aqui dentro Não tem câmera no meu filho Não, ela tá gravando tudo pra quê? Você é louco? Se estiver gravando, tudo Não, vem, vai Não deixa você ficar aqui Sabe que eu sou farão Então, não perdoa não E quem tem que eu vou perdoar? Eu já gosto de pôr meu Tá tentando não perdoar? Já sabe, né? Você se conheceu Você tá ligado, ela tá ligado Você não conhece Você não conhece a gente direito ainda Mas pode estar conhecendo É? É Você quer dar notinha, então? Você tem que descobrir, né? Como que eu faço pra descobrir? Ela descia em palavras, né? Olha a liguinha dela, mano Caralho Você tem que descobrir Você acha que não é ideia de boa? Ah, você bem sincero com você A gente tava aqui conversando e falando Quanto da gente te quer É? Porque a gente falou que com você A gente vai ver quanto é então Mas é muito difícil dividir não Mas aí você põe uma opção Não, ele dá pra... É? Você acha que eu vou aguentar as duas? Eu acho que não Mas aí a gente teria que conversar Mas vocês fazem isso pra gente falar Prova ao contrário Aham Não, isso já é legal Eu vou tentar com o Dica Pra por aí Eu falo mais com você E nunca mais Você acha que não é? Tá gravando pra nossas coisas? Eu não posso falar mais Com o Dica Com o Dica Mulher Mas, viu? É... A gente é muito esperta Porque você é uma bebezinha E o cabelo está gerando A gente é esperta, tipo Mas é mais uma nossa, sim Quando você tá achando Não, não é? Não, não é? Porque por uma coisa aqui Você não iria se arrepender Não, eu acho que você era a melhor amiga E agora a gente pode ficar Por cima da sua idade A gente pode falar A gente pode falar A gente pode falar Se a verdade é não 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 Eu sei Eu sei Eu sei Essa é a coisa aqui É o quê? É o quê? Você tá assim Olha aí Cara, você se me encoma Mas não tem problema A gente tem dragão E a gente fica Então, tudo bem? Amidade colorida? Lógico Até porque aí A gente não confunde as coisas O trampo e tal Então, tem a palavra pra vocês Aqui Isso que é fora Maravilha É o que eu acho Então, é por isso que eu acho Melhor fazer a gente Que a gente ficar fora da casa Entendeu? Porque eu quero A gente ver pra transformar A gente fica aqui Eu acho que eu estou Eu acho que eu estou A gente vai te recitar de outra forma. Caralho, mano. A forma é complicada, sabe? Se o meu pelo ficar durinho, já sabe, né? Você tá mal safado. Eu gostei da tatuagem. Eu gostaria. É bem melhor, coladinho. Tinha no meu corpo. Tinha no meu corpo, sabe? De outra forma. Caralho, mano. E o meu que? 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 O que? Um correntinha de ouro. O trisal já tem que começar com o bígito, né? O bígito ali. Não tem câmera aqui lá? Não, bígito. Sache. Não tem câmera lá. Não tem câmera no meio, né? Ei, eu não não. Caralho, mano! Agora a vida é bem estranho, se uma mulher for de um plástico, ela se faz com... Assim, entendeu? Aí eu já... Nunca... Porque eu nunca quero... Não, não sabe que era de que, né? Então, vamos ver o mesmo, porque eu vi... Não, você não pode, porque eu não tenho ideia. Você vai ter o conteúdo até sete, depois da sete tentar isso, né? Você pode, sei lá, pegar uma vidro... Vamos lá, então? Nunca pedi uma ideia. Não. Você vai comigo. Você vai ter que aguentar? Oxi. Eu acho que não aguento, porque a gente tava até pensando... Deixa eu te falar de mão, não? Não dá pra... Ei, mãe. Não aguento, amiga, que eu te falei pra mim. Você tá querendo pedir reforço? Eu tenho... Oxi. Mas quer testar você. Você tem que mostrar que você é foda. Então tá bom. Que você aguenta. Eu sou branca. De pouco poderô. Um bom... Um... Do que eu camoto a América? De pouco amor. Como pensa aqui essa... Que tipooresгорados? Não. Você etrackiste他是... Ele veia esta piada. Estar cantando. Eu tlauso mais como é que ele se fixe não frihou, né? Eles tem tudo, né? É... ... É... ... ... ... ... ... Sim, sim. Sim. É isso aí? É que eu sou o que está aqui. É isso aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? É que não tem como se morrer aqui agora, né? Tem sim, já que não está gravando. Tem câmera. Não, mas mesmo assim, aí sei lá. Vai que eu venho e tal. Aí eu vou estar aqui com a minha tatuagem de porta. Minha tatuagem é uma coisa mais linda. Eu estou mostrando, né? Então eu não vou até hoje. Vou tirar mais um pouquinho. Vai, tá. Só para dar aquela entradinha. Só para confirmar? É, para confirmar. Não precisa ser beijo, tá ligado esse livro? Aham. Mas tem que ser os três. Três seres não. Orias na aula. A ver se é isso mesmo. O Orias na aula. Ainda? O que é? Ainda? Oi, Tim. Para lhe dar um beijo, né? Está só me enrolando. É que fala o nome dele, então. O beijo tem que ser de três. Sim, ela vai dar também. Seria, 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 seria. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Trollagem. Olha, gente. Meu, não sei como. O Robzinho não passou no teste. Falei oi para ele que eu era a melhor amiga dele. E ele jurou que eu ia pedir para ficar com ele. Assim, caiu na águia das meninas. Paralisei. Meu, fala a verdade, né? Olha a câmera aí, Tim. Esconde. O Robzinho logo caiu na trollagem. Meu, meu, meu. As ideias, mano. Vai dar comigo. Gente, porque vocês acham que ele está escondendo aqui, ó. Com a coberta. Ela fez meu pepino crescer. Não, gente. Eu falei hoje para o Robzinho que ele era meu melhor amigo. E ele jurando... A família está ligada, né? As meninas bonitonas, eu gosto dela. Faço amizade com ela sempre. Ele é fofinho, gente. Mano, as meninas ficam metiçando. Vem aqui, amiga. Vem aqui. Uma menina de ferro, né? Eu já sou o filho do Kid Bengala. Eita, como é filho do Kid Bengala. Não posso ficar nervoso. Olha o intro do vídeo. Uma capa. Não, mas vai ter que fazer outra capa. É, vamos ter que fazer outra capa. Caralho, por um minuto eu esqueci que essa casa não era de influência. Mas, ó. Fala bem uma verdadezinha para vocês. Não. Você acha que eu sou uma menina que chegaria em algum cara e falaria isso? Obviamente que não. Não. Ainda mais um trisal. Eu desconfiei. Você acha que eu sou mesmo? Desconfio nada. Eu não vi a câmera. Desconfio nada. Fala aí, amiga. Não tem nada. Essa aí é a historinha para a boy dormir. Olha, gente. Guardaram uma paçoquinha dentro do tênis. Guardaram uma paçoquinha dentro do tênis. Olha isso. Guardaram uma paçoquinha dentro do tênis. Para de deixar o foco no vídeo. É uma outra. Eu e a Raiane não dividimos o mesmo boy. É uma outra. Para não atrapalhar a amizade. Só que o Javi, a gente dá uma exceção. Mentira. Você estava me trolando agora e já está falando isso de novo. Não, Javi. Mas depois das câmeras, no off. Acho que a gente só acredita em vocês agora. No off. Eu vou é dormir, cara. Já fui trollada duas vezes hoje. Estou ficando nervosa. Levanta rápido. Não está querendo levantar por causa do volume, né? Lógico. Se vocês verem, vocês vão se assustar. O pessoal do vídeo também não pode ver, não. Rapaziada, comenta aí se você está gostando dessas trollagens dessas meninas. Meu filho da puta. Eu vou me vingar, hein? Ó. Hoje eu vou me vingar. Só não vou falar com o quê. Vai. Vocês estão lascadas. Vocês do louco. Eu acho que assim, é bem complicado. Mas, ó, você falou que eu faria para o meu amigo e agora você faz essa. É, gente. Eu acho que ele estava doidinho para pegar as parceiras, entendeu? Só que as parceiras não dividem ninguém. Falam até de uma amizade colorida e tal. E é isso. As parceiras não dividem ninguém. E aí, Javi? Quer ter uma amizade colorida? Não quero nada, não. Só não confundir o trampo, vida. Eu não quero nada, não. Só não confundir o trampo, bebezinho. Eu não quero nada, não. Aí tipo assim, depois das gravações, tá ligado? Eu não quero nada, não. A gente dá aquela fugidinha. Você é uma bandida. Vai dar, sei lá, amizade. Vai de vocês dois, né? Mas você, você que não era a melhor amiga? Não, eu sou a melhor amiga, mas... Não, rapaziada. Tá filmando aí e nem me falou, mano. Procurei a câmera em todo lugar, não achei. Agora eu tenho que ficar aqui um ano, aqui, ó. Vai cair. Tchau, Javi. Tchau. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não, não gostou não. Tchau. Curta e compartilha se vocês querem mais trollagens com o Ravizinho. Ou deem ideias aí de vocês. Não, eu fico fazendo trollagem. Eu fico fazendo trollagem. Já se inscreva aí no canal. Deixa nos comentários os tipos de vídeo que vocês querem que a gente traz aqui pra vocês. Comenta aí também se vocês acham que o Javi não queria as duas, assim, um combo completo. Vocês acham que eu queria? Vocês acham que o Javi queria, gente? Não, nada. Eu acho que você queria. Você tava doidinho querendo. Então é isso, vidas. Curta e comenta o vídeo. E esse é mais um vídeo. Dê-me, Rau. Cheiro de feneu queimado. Cadurado ou furado? Do G9 foi torrado. Eu, cheiro de feneu queimado.